Oi pessoal, você tem visto várias notícias do Tribunal Superior Eleitoral querer combater fake news? Fake news são notícias falsas, notícias mentirosas que são amplamente distribuídas pela internet. Eu listei alguns exemplos do que aconteceu comigo recentemente pra gente falar um pouco sobre esse assunto. A Kelly Pessoa manda, anda rolando nas redes boatos de que você faria uma aliança com o PMDB. Mentira, né? Claro que é mentira, né Kelly? Como é que alguém que combate o governo Sartori todos os dias, que denuncia o governo Temer todos os dias, vai fazer aliança com o PMDB? O que aconteceu? Aconteceu uma distorção. Eu citei e elogiei Roberto Lequeão, senador do Paraná, que é um dos maiores desenvolvimentistas desse país, e transformaram numa defesa ao PMDB. Qual é o nome disso? Fake news.